Fala galera do canal da Ubisoft Brasil No programa de hoje a gente vai falar do lançamento de Ghost Recon Widerlands Do aniversário de Dead Vision E final de semana gratuita de SIP Se eu fosse você ficava até o final, hein? Eu sou a Mariana Nery e esse é o B-Drop de hoje E vamos começar o B-Drop de hoje falando aí do lançamento de Ghost Recon Widerlands Porque afinal, quem é que não estava muito ansioso depois daquele beta maravilhoso? E se você não tem ideia aí do que o jogo fala, se trata, tá perdidão, cara Presta atenção, é o seguinte O jogo se passa na Bolívia e você vai poder fazer parte de um dos grupos dos 4 hosts Que tem como missão destruir e acabar eliminar com o cartel Santa Blanca O jogo tá disponível pra ser jogado tanto em solo quanto em co-op Lembrando que o jogo estreou no dia 16 de março, então já dá pra garantir o seu E as plataformas que estão disponíveis são Playstation 4, Xbox One e PC Tudo que eu falei aqui provavelmente tá aqui na descrição Às vezes eu esqueço de colocar, mas na maioria das vezes tá aqui sim É isso e pra essa notícia E Dead Vision acabou de fazer um aninho de vida O que é isso, Dan? Hoje é aniversário, pô! Alegria! Tudo bem, tudo bem, calma Então sem aniversário, vou colocar aqui o meu... Chapeuzinho Chapeuzinho de Dead Vision e bora continuar essa notícia assim mesmo E durante esse um aninho de vida o jogo recebeu várias atualizações Três expansões e uma paixão aí que faz os jogadores continuarem firmes e fortes até hoje Ó, e de presente a Ubisoft liberou conteúdo de DLC gratuito pro ano 2 do jogo Que presentão, hein, Ubi? Lembrando também que você pode testar o jogo gratuitamente até o nível 8 ou até 3 horas de jogo Se eu não me engano, é isso mesmo, produção? É isso, né? É isso mesmo E é isso e... Próxima notícia? Ou tem mais alguma coisa atrás? E não, e próxima notícia E a partir de hoje até segunda-feira, dia 13 Este tipo vai estar totalmente de graça pra galera de Xbox One, Playstation 4 e PC Quem quiser curtir aí uma aventura no gelo E durante esse período você vai poder aproveitar toda a aventura aí que esse jogo possui E vai poder até jogar o novo update chamado de... Alasca Isso daqui são... Que coisa mongol, né? Era melhor a edição ter feito Alasca Então se você nunca testou os tips, esse é o final de semana pra você fazer isso Então não perde tempo e faz o seguinte Semana que vem comenta no Drops o que você achou do jogo, o que eu quero saber E... É isso E eu espero que vocês tenham gostado do Drops de hoje, galera Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele like o quê? E aí, Dan, manda a tua Gostosinho É, muito gostosinho Os vídeos sugeridos provavelmente vão estar aqui do meu ladinho Então vale a pena dar uma conferida Não esquece de deixar o like Eu já falei do like Compartilhar nas suas redes sociais E semana que vem eu tô de volta Como sempre, né, gente? Que a gente só tendo que bater ponta aqui nesse canal, né? Um beijo Tchau Se decolar eu vou casar também Com como e onde vem E o meu é só também E aí, gente? E aí, gente?